Olá, boa tarde. São 2 horas 12 minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos, segundo secretário da mesa da Assembleia. Os demais deputados acompanharão a reunião de forma remota, como forma de prevenção à Covid-19. Vamos acompanhar a reunião. Neste momento, o deputado João Leite faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A deputada Andréia de Jesus, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante das mensagens, números 96 e 97 de 2020, encaminhando os projetos de lei números 2.201 e 2.202 de 2020, respectivamente, do governador do Estado e de ofício. Isso posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião e passa a receber proposições quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2.194, 2.195 e 2.197 a 2.200 de 2020. Os requerimentos números 6.305, 6.351, 6.352 e 6.356 a 6.362 de 2020. O requerimento ordinário número 898 de 2020 e comunicações das comissões do trabalho e de defesa do consumidor. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 6.305, 6.351, 6.352 e 6.356, todos de 2020. Dá ciência das comunicações hoje apresentadas e defere o requerimento ordinário número 898 de 2020. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de outubro, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado João Leite, pela disponibilidade em fazer a leitura da ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado João Leite. Obrigado, senhor presidente. Meu irmão, deputado Carlos Henrique. Alegria revê-lo. Estou querendo rever presencialmente. Quem sabe vamos poder dar um abraço. Não o ósculo santo, porque aí também é demais, né, meu irmão? Mas o abraço deve ser possível, não é mesmo? Saudade do irmão. Também, da mesma forma, deputado. A vida do meu irmão, deputado Carlos Henrique, e toda a família, viu? Igualmente, deputado Carlos Henrique. Está bem. Deputado Carlos Henrique, eu queria iniciar. Tenho três assuntos rápidos, mas o primeiro assunto é uma manifestação do Senado Federal em relação aos filhos abandonados dos rancenianos no estado de Minas Gerais. Vossa Excelência, eu e esta casa homenageou ou reconheceu uma legislação que nós demos o nome dela de legislação do perdão. Minas Gerais pedindo perdão, deputado Carlos Henrique, com a retirada das crianças das famílias que tinham rancenizas, as crianças eram separadas dessas famílias. A Assembleia Legislativa, por legislação, determinou que o estado pague uma indenização a essas pessoas. O estado está tratando, as pessoas já se inscreveram, mas há, de alguma forma, um tardar no pagamento dessas indenizações, trazendo ainda insatisfação para essas pessoas que já sofreram tanto. Então, por iniciativa do senador Anastasia, do senador Rodrigo Pacheco, do senador Carlos Viana, eu peço a Vossa Excelência, farei a leitura dessa carta dos senadores por Minas Gerais e solicito a Vossa Excelência que essa carta, ela seja reconhecida nos anais da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais. Leio, então, é o ofício número 352 de 2020, 23 de setembro de 2020, Brasília, excelente senhor Romeu Zema Neto, governador do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Senhor governador, a lei estadual 23.137 de 10 de dezembro de 2018 assegurou o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com ranceníase submetidos à política sanitarista de isolamento compulsório vigente no país nas primeiras décadas do século passado. A inexistência de informação científica à época impôs a segregação como uma única saída, isolando o paciente do convívio social e familiar. A patologia provocava graves males físicos e, igualmente, acarretou traumas irreversíveis aos familiares dos rancenianos. A lei 23.187 busca, portanto, acertadamente nos limites de seu alcance atenuar a dor dessas crianças, hoje adultos sêniores, pela infância perdida. Por meio dos decretos 47.560 de 2018 e 47.619 de 2019, esse último editado já na gestão do governador Zema, houve a regulamentação da lei mencionada com a criação da comissão de avaliação que definiu, posteriormente, os critérios e procedimentos a serem adotados com vistas às indenizações. É sabido que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão responsável pela condição do tema, já disponibilizou aos interessados os formulários para solicitação da indenização pelos danos causados. Suposto, senhor governador, e levando em consideração a anexa mensagem encaminhada pelo coletivo Somos Todos Colônia, nós, senadores de Minas Gerais, viemos solicitar especial atenção de vossa excelência para essa questão. Reiteramos a urgência dessa reparação justa, histórica e de caráter humanitário. Estamos certos que este governo encontrará, pelos motivos assim expostos e com a brevidade que o caso requer, os meios necessários para a sede e conclusão dos processos de indenização de forma a assegurar o correto cumprimento de nossa legislação. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Antônio Anastasia, senador, primeiro vice-presidente do Senado Federal, Carlos Viana, senador, Rodrigo Pacheco, senador. Essa é a missiva encaminhada pelos senadores de Minas Gerais. E, senhor presidente, eu queria aqui mencionar o nome da Mônica Abreu, grande liderança dessa luta em favor dos filhos segregados rancenianos. Espero que, o mais rápido possível, o governo do Estado possa reparar esse mal histórico contra essas crianças que se transformaram hoje já em adultos. Esse é o primeiro assunto. Quero agradecer, vossa excelência. O segundo assunto, senhor presidente, eu queria tratar de um caso lamentável. Nós, infelizmente, perdemos o presidente do nosso partido em patrocínio, o ex-vereador, imagina, deputado Carlos Henrique, assessor do deputado Luiz Humberto. Imaginem, todos nós que convivemos com o Luiz Humberto, a assessoria do deputado Luiz Humberto são pessoas amáveis, tranquilas. E esse Cássio Remis, presidente do PSDB, em patrocínio, pré-candidato a vereador em patrocínio, havia deixado recentemente a Assembleia Legislativa, convivendo conosco aí pelos corredores, nas comissões, assessorando o líder Luiz Humberto Carneiro. Ele gravava um vídeo nas ruas de patrocínio, fazendo a denúncia de que aquele asfalto ia beneficiar a campanha do candidato a prefeito à reeleição. Nesse momento, o secretário de obras intervém, toma o celular do nosso presidente, do nosso partido, em patrocínio. O nosso presidente busca reaver esse celular na secretaria e, no momento em que ele toma um tiro, cai no chão e toma mais dois tiros, inerte no chão, numa grande covardia. O nosso país não permitiu a pena de morte. E nós vemos, em alguns casos, elas serem aplicadas de maneira terrível. Nós que vivemos no parlamento, Vossa Excelência, especialmente com a sua formação, uma formação de homem amável, de homem cristão, nós não estamos acostumados com uma reação como essa, uma reação violenta. Nós, em muitos momentos, nesse plenário, tivemos situações de embate, mas tudo na palavra, não desta maneira. O meu partido, ao qual eu tenho a honra de ser o segundo vice-presidente, nós estamos de luto. Foi uma violência muito grande contra todos nós. O presidente do PSDB, de patrocínio, deixa viúva, deixa família, jovem ainda, 37 anos de idade, nosso querido Cássio Remis. E nós, então, estamos diante dessa dor profunda dentro do nosso partido. O presidente do nosso partido, o deputado Paulo Adiak, marcou uma agenda com o seu governador hoje, a 16h30, e levará essa situação para o governador. Isso é algo que tem que ter uma resposta muito contundente, deputado Carlos Henrique. Nós somos homens e mulheres do parlamento, desarmados. Nós andamos pelas ruas, nós gravamos nossos vídeos, nós nos manifestamos na tribuna da Assembleia Legislativa, desarmados, andando pelas ruas, desarmados, cumprindo o nosso papel constitucional, de muitas vezes fazer críticas aos outros poderes, mas a resposta não pode ser dessa maneira. Muito triste, muito triste, muito emocionada. Deputado Luiz Humberto, de luto, esteve no velório, no sepultamento do Cássio Remis, mas dói em todos nós do PSDB a perda desse companheiro de 37 anos de idade. É algo, assim, lamentável. Nós esperamos uma resposta dura, contundente, da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Estamos atentos. Deputado Luiz Humberto já apresentou um requerimento à Comissão de Constituição e Justiça, imediatamente foi encaminhado para o chefe da Polícia Civil, e nós estaremos atentos. E que a morte do meu companheiro Cássio Remis não seja algo sem preço. A morte dele tem que valer um ensinamento para todos nós, de podermos conviver em paz, independente daquilo que nós pensamos, falamos, no momento em que nós somos oposição ou somos situação. Então, é um momento muito triste para nós. Por fim, senhor presidente, queria falar da reunião que teremos da Comissão de Ferrovias. Essa semana tivemos uma grande vitória. O deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão Especial da PEC 43, definiu o relator da PEC 43, que é o deputado Gustavo Nitta, e o vice-presidente dessa comissão é o deputado Charles Santos. E a PEC 43 é fundamental porque ela nos trará a possibilidade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais autorizar a utilização de linhas férreas abandonadas no Estado de Minas Gerais. Eu vou repetir, a PEC 43 autorizará a Assembleia Legislativa a dar condição para que empresas possam operar a malha ferroviária dentro do Estado de Minas Gerais. E nós, então, estamos muito ansiosos com a aprovação dessa PEC 43. Proximamente, queremos trazer o senador, autor dessa PEC nível nacional, que é o senador José Serra. Ele vai autorizar em todo o país a utilização das ferrovias abandonadas. É importante lembrar, senhor presidente, nós vamos para a próxima antecipação de renovação de concessão ferroviária da NRS, depois virá a da VLI. A VLI pretende abandonar, em Minas Gerais, de 1.500 a 2.000 quilômetros de ferrovias. A Assembleia Legislativa, nesse momento, então, se prepara para que não aconteça o que aconteceu em relação à FCA, que abandonou a linha de Belo Horizonte ao Porto do Açú, passando por Ouro Preto, Viçosa, e pagou uma multa que agora está quase 200 milhões já, vão ser 1 bilhão e 200, estão entrando dentro do caixa único do governo federal. Então, é muito importante a PEC 43 vai resguardar todos esses trechos no estado de Minas Gerais. Por fim, convidar todas as companheiras e companheiras, minhas colegas e meus colegas, amanhã, às 14 horas, teremos uma reunião extraordinária da Comissão de Ferrovias. Receberemos o doutor Jairo Cordeiro, mineiro de São João del Rey, e secretário de Ferrovias no Tribunal de Contas da União. Nós queremos indagar do secretário como está a preparação para a próxima antecipação da NRS e como ficou o acórdão em relação à Vitória Minas. O que que Minas Gerais receberá efetivamente de 14 bilhões? O que que Minas Gerais receberá? Então, amanhã, às 14 horas, estaremos aí presencialmente na Assembleia e receberemos, então, o doutor Jairo Cordeiro, secretário de Ferrovias do Tribunal de Contas da União. Temos uma pauta extensa e temos uma agenda extensa também. Receberemos o senador José Serra e vamos continuar o trabalho das Ferrovias, sonhando com a retomada ferroviária no estado de Minas Gerais. Desculpe, querido irmão, deputado Carlos Henrique, tomar tanto o seu tempo, mas achava importante trazer essas informações para o conjunto da Casa da Assembleia Legislativa. Grande abraço. Eu vi o irmão tomando um cafezinho aí, me deu saudade aí de tomar um café aí na mesa da Assembleia Legislativa. Grande abraço para todos. Muito obrigado, querido irmão, deputado Carlos Henrique. Obrigado, deputado João Leite. sempre muito trazendo para esta Casa conhecimento da população mineira, matérias importantes, discussões relevantes, trazendo aí esse triste relato e o registro como membro do PSDB, este assassinato tão brutal do Cássio Remis, que parte de forma tão prematura com uma carreira profissional, política brilhante pela frente e de forma tão violenta tem a sua vida ceifada. Mas nós confiamos agora na postura das autoridades competentes da justiça, a fim de realmente se fazer justiça. Duas famílias que sofrem, a família do autor do crime, a família da pessoa vitimada, realmente é uma grande tragédia que se abateu em nosso Estado, na cidade de Patrocínio. Forte abraço, querido amigo, deputado João Leite. Próximo orador escrito, convido o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, convido o deputado Carlos Pimenta para fazer uso da sua fala. Boa tarde, meu caro amigo, companheiro, deputado Carlos Henrique. Boa tarde, Charal. Em seu nome, eu quero cumprimentar as assessoras e os assessores da Assembleia de Minas, os deputados que estão aí acompanhando essa sessão. Bom, primeiro, eu quero agradecer muito ao deputado João Leite por ter nos dado a oportunidade aqui em Minas Gerais de discutir esse tema que é fundamental para o nosso Estado, que é o sistema de transporte ferroviário. João Leite, ele fez, talvez, um dos trabalhos mais sensacionais que nós tivemos em toda a história da Assembleia Legislativa de Minas. Nós vamos discutir através de uma PEC e eu tive a honra de poder ser escolhido pelos companheiros para poder presidir essa PEC e tendo ao nosso lado o deputado Charles como vice-presidente, o deputado Gustavo Mitre, que também estará nos auxiliando e será o relator dessa matéria tão importante e teremos outros deputados, o Dorgal Andrada, a Marília Campos e vários outros deputados para que a gente possa, num tempo muito exíguo, fazer essa discussão que é uma discussão fundamental para Minas Gerais. Eu agradeço muito a confiança do João Leite. Não sei se vou estar à altura para poder dar continuidade ou pelo menos colocar em prática esse trabalho sonhado por ele, idealizado por ele, com várias reuniões, trazendo em Minas Gerais pessoas importantes e todas elas reconhecem que aqui em Minas Gerais, se a Assembleia não tivesse dado esse passo, se nós não estivéssemos nos preocupados em poder dar uma normatização ao sistema ferroviário, principalmente essas linhas abandonadas e as que serão entregues agora por grandes empresas que tiveram oportunidade durante décadas de poder modernizar o nosso sistema ferroviário e, pelo contrário, usar um sistema arcaico, um sistema muito obsoleto e não procuraram modernizar e não procuraram colocar o sistema ferroviário de Minas Gerais no local que permite. E essa PEC ela é tão importante porque cabe à Assembleia ter essa responsabilidade na mão de mudar a nossa Constituição e dar a permissão e autorização para a utilização dessas linhas que estão abandonadas. Só para se ter uma ideia, nós temos aí de Belo Horizonte até a Bahia a famosa linha do trem baiano que tanto serviu à nossa população quantos passageiros saíam daqui e percorriam por Capitão Enéas, passavam pela Serra Geral, por Catuti, por várias outras cidades em direção à Bahia. Durante décadas isso aconteceu e, de repente, abandonaram tudo isso, não se viu falar mais nada, não se viu nenhuma ação e, mal, mal, elas são usadas para o transporte transporte de cargas uma vez ou outra sem aquela preocupação de modernizar, de comprar novas máquinas, de ajustar esse sistema. Aqui em Montes Claros, meu caro Carlos Henrique, meu caro João Leite, nós temos a linha antiga que atravessa todo o coração de Montes Claros, passa no centro de Montes Claros, São quilômetros e quilômetros de linhas que sitiam bairros que dividem áreas importantes, populacionais, que causam incidentes, que causam preocupação, que atrapalham o sistema administrativo da nossa cidade. Essa linha já não era para ter existido há muito tempo, ela deveria ter sido desviada para de Montes Claros, mas eles iam investir como? Com que, vamos dizer assim, com que incentivo eles iam fazer isso para fazer o desvio fora da cidade e ceder esse corredor para a Prefeitura, construir ali uma grande avenida de integração da nossa querida Montes Claros. Isso acontece em todas as cidades, passa no meio de Capitão Enés, passa no meio de várias outras cidades e a gente está vendo aí de que era necessário que nós tivéssemos a cabeça e lume o leite para poder trazer a discussão e Minas Gerais dorme no seu berço esplêndido esperando que essas empresas pudessem ter sabe a grandeza de poder fazer, de poder modificar e de poder modernizar. Então, João, eu sei que você está me ouvindo, nós vamos procurar fazer o que for necessário, o que for possível, vamos agilizar a votação dessa PEC e eu acredito que nós vamos contar plenamente com toda a Assembleia de Minas para que a gente possa organizar. Veja bem, eu vou ler apenas um pequeno trecho que a Assembleia ao noticiar a eleição do presidente, do vice-presidente e do relator, a Assembleia escreveu o seguinte, essa PEC vai fortalecer o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Olha bem, Minas Gerais tem a grande oportunidade, principalmente nesse período de pós-pandemia, de encontrar alternativas para que a gente possa trazer o desenvolvimento, o crescimento aqui para o nosso Estado, apresentando propostas importantes, eu já tinha falado que é o desenvolvimento de Minas, a recuperação socioeconômica financeira de Minas Gerais vai passar pelo norte de Minas e um dos pontos cruciais disso é a recuperação do nosso sistema ferroviário. Essa PEC vai promover a elaboração de um plano estratégico de transporte que contemple todas as modalidades de transporte. Olha bem, nós precisamos ter uma integração do transporte rodoviário com o transporte ferroviário, o transporte acoviário que é feito sobre as águas, nós temos o Rio São Francisco que precisa de um desassoreamento do Rio São Francisco e alguns trechos para que aquelas balsas grandes voltem novamente a circular, levando alimentos, levando a produção mineral, fazendo a integração do norte de Minas com a Bahia. então nós temos aqui a grande oportunidade. Articule integração com planos federais e municipais. Minas Gerais parece que é uma ilha e ninguém tem os olhos voltados para essa ilha na questão ferroviária, seja de qualquer governo. Pois é, Minas Gerais tem a maior rede de transporte rodoviário, a maior rede de transporte ferroviário e ninguém fazia nada com isso. Agora nós vamos pegar para valer essa PEC. Nós vamos votá-la, nós vamos aperfeiçoá-la, nós vamos apresentar as nossas impressões, convidar autoridades para nos auxiliar e vamos votar essa PEC. Então a Assembleia passa a ter uma posição estratégica, porque vai passar pela permissão e pela autorização. O João citou o VLI, essa empresa, dentro de algum pouco tempo, ela vai deixar, ela vai integrar, entregar de 1.500 a 2.000 quilômetros de ferrovia. Olha bem, se a gente não está atento, se a gente não está procurando fazer uma união dessas redes ferroviárias com empresas que querem verdadeiramente desenvolver Minas Gerais, o governo Zema, ele tem essa vocação para o desenvolvimento, para a integração, é um governo que caladamente, silenciosamente, está promovendo essa grande modificação aqui em Minas Gerais, então ele terá nas suas mãos essa peça importante fornecida pela Assembleia de Minas para que a gente possa dar as autorizações, para que a gente possa dar as permissões. Isso não pode ser para amanhã não, Carlos Henrique, isso tem que ser para ontem. Agora mesmo, a gente viu aí a construção de uma grande empresa de extração minerária do ferro lá na cidade de Grão Mogol e a ideia era fazer o mineiro duto para levar o ferro, mas levar a nossa água. Agora parece que já mudaram de opinião e querem construir um ferroduto levando o ferro do norte de Minas para a Bahia, para Ilhéus, para o porto de Ilhéus, vai ser uma mudança sensacional, uma mudança fundamental para que a gente tenha isso concretizado. Lá no Jequitinhonha, o lítio, a maior jazida do mundo de lítio vai ser feita lá no Jequitinhonha, vai ser explorada, vai ser colocada comercialmente, por que não essas empresas poderem fazer esse intercâmbio entre a rodovia e a ferrovia para a gente poder exportar esse lítio para o mundo todo. Então, o que nós estamos querendo, eu estou muito empolgado com isso, eu vou poder e vou fazer o melhor que eu puder fazer para que a gente possa ter essa PEC votada em tempo recorde, mas com uma discussão bem aprofundada. Nós queremos convidar o governo Zeman para que possa participar e eu não vou abrir mão em nenhuma hipótese da presença do deputado João Leite em todas as discussões dessa PEC para que a gente possa ver o seu sonho concretizado. Eu fico muito feliz, meu caro amigo, meu caro irmão João Leite, porque nós entramos aqui na Assembleia juntos, são sete mandatos, já se vão vidas que nós vivemos aqui e eu vou te ajudar a não é concretizar o sonho, é tornar a realidade uma realidade esquecida que já existia aqui e que ninguém se atentou para ela a não ser pelo deputado João Leite. Então, contem comigo para valer, fico muito honrado de poder ser escolhido presidente dessa PEC e muito honrado por ter a confiança dos pares da Casa Legislativa e principalmente desse grande homem de um coração maior do que a sua estatura que é o deputado João Leite, idealizador dessa PEC e que vai se transformar em realidade em breve. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos deputado Carlos Pimenta temos a plena convicção de que vossa excelência ao lado deputado João Leite farão um trabalho belíssimo nesse assunto que é tão importante para o Estado de Minas Gerais do ponto de vista da sua economia. Está em excelentes mãos o trabalho dessa comissão. Parabéns aos dois queridos amigos. Convido agora a deputada Laura Serrano para fazer uso da sua palavra. Boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares hoje o meu assunto aqui é sobre educação e sobre volta às aulas mas eu não poderia deixar de usar o início da minha fala para também parabenizar o deputado João Leite ao deputado Carlos Pimenta por esse trabalho tão importante no desenvolvimento do sistema ferroviário do nosso Estado para que a gente possa resgatar as ferrovias mineiras que são inclusive o sistema mais eficiente que a gente pode ter para transporte de muitos tipos de cargas. Então todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido é muito importante e não poderia deixar de mencioná-lo aqui mas como eu disse senhor presidente o meu assunto hoje é sobre educação é sobre o retorno às aulas presenciais é sobre a necessidade da volta às aulas presenciais claro que com toda a segurança preservada a saúde dos nossos alunos dos professores dos pais e de toda a comunidade escolar. A gente teve a coletiva de imprensa do governo de Minas na última semana autorizando através da entrada da educação nas ondas do Minas Consciente aqueles municípios que estiverem na onda verde do Minas Consciente a retomarem as aulas presenciais essa autorização ela se estende a escolas públicas da rede pública estadual e municipal e também as escolas privadas. É importante deixar claro que é uma autorização não é um movimento obrigatório até porque quem tem autonomia para definição dessas questões é o município são os prefeitos no município onde as cidades vivem e a gente sabe que existem realidades diferentes mas eu comemoro muito a entrada da educação nas ondas do Minas Consciente porque antes a educação ela estava apartada das ondas desse programa que é um programa tão sério tão responsável é um programa que toma as decisões com base em dados com base em evidências onde a gente avalia não só os impactos benéficos das atividades como um todo da sociedade mas também aqueles riscos possíveis riscos envolvidos e avaliação dos dados epidemiológicos curva de contágio taxa de transmissão capacidade do nosso sistema de saúde de absorver possíveis casos leitos disponíveis então um retorno às aulas associado ao programa Minas Consciente é um passo extremamente importante porque ele atrela de forma muito clara e muito técnica uma possibilidade de retorno naqueles casos onde já existe uma segurança onde já existe um todo inclusive os protocolos sanitários que foram divulgados recentemente para que essas escolas possam estar bem preparadas para receber os nossos alunos de volta então queria falar sobre esse assunto aqui dessa autorização através do Minas Consciente a inclusão da educação no Minas Consciente onde os municípios da Onda Verde estão agora autorizados conforme a sua avaliação e seguindo sem dúvida todos os protocolos sanitários necessários das autoridades competentes a gente tem o protocolo de saúde emitido pela Secretaria de Estado de Saúde nós temos as regulamentações do Conselho Estadual de Educação estão todos trazendo protocolos medidas importantíssimas para que a gente possa fazer esse retorno de forma muito responsável mas para que a gente não se descuide da educação das nossas crianças a gente fala tanto da questão dos serviços essenciais e eu enxergo a educação como um serviço extremamente essencial a educação ela é fundamental para que a gente possa desenvolver o pleno potencial das nossas crianças dos nossos jovens e para que a gente tenha as transformações e as evoluções que a gente tanto busca na nossa sociedade em termos de melhoria de qualidade de vida para todos a educação é o que garante igualdade de oportunidades então nesse ponto senhor presidente eu queria aproveitar aqui para trazer também alguns dados importantes a gente fez uma pesquisa entre todos os países do mundo dos 193 países do mundo 134 suspenderam as suas aulas durante a pandemia então nesses meses de pandemia a gente vê que muitos países 134 dos 193 suspenderam as suas aulas em algum momento se a gente for avaliar o período de março a agosto de 2020 mais de um bilhão e aqui eu estou falando é um bilhão de crianças e jovens ficaram longe da escola esses dados foram divulgados pela agência das nações unidas para a infância pela unicef então imagina o prejuízo que a gente está comentando aqui em termos de mundo mais de um bilhão de crianças fora da escola em algum momento isso foi necessário foi necessário sem dúvida foi uma medida muito importante a questão do isolamento e do distanciamento social durante algumas fases dessa pandemia que o mundo vem vivendo mas a gente já chega num momento onde mais uma vez eu digo a gente não pode se descuidar da educação ela é um serviço essencial e a gente já está num momento da realidade de minas onde os dados epidemiológicos taxa de transmissão curva de contágio estável para decrescente tudo isso demonstra que hoje a gente já tem um quadro razoável para que a gente possa retornar essas aulas no nosso estado para que as crianças tenham acesso a essa educação lembrando por exemplo que a gente tem muitas das crianças em fase de alfabetização a alfabetização ela é fundamental inclusive para que essas crianças possam assimilar os conteúdos que vão vir nos próximos anos então é privar nossos alunos nossas crianças de poder voltar esse ensino presencial de uma forma segura gera prejuízos incalculáveis em termos de sociedade eu sempre cito aqui mas gosto de citar mais uma vez o trabalho do James Heckman o professor James Heckman da Universidade de Harvard que é prêmio Nobel de economia e que tem esse prêmio Nobel com base no estudo que ele fez dos impactos dos investimentos na primeira infância então tudo que é investido na primeira infância de 0 a 6 anos nas idades mais tenras nos nossos mais jovens a eficiência do investimento desse recurso é gigantesca porque você consegue ter um retorno para a sociedade de até 17 vezes em termos de melhoria de qualidade de vida educação saúde segurança então assim mais uma vez a gente tem que ter em meio uma pandemia muito grave a gente ainda vive a necessidade de diversos cuidados importantes e por isso a gente tem protocolos sanitários rigorosos que sejam seguidos nesse retorno às aulas mas a gente não pode deixar a educação de lado e aí eu quero voltar nos números com os índices de transmissão agora cada vez mais a gente vê que dos 134 países que eu mencionei que interromperam suas aulas em algum momento dessa pandemia 105 ou seja quase 80% dos países que interromperam as aulas já retomaram ou iniciaram o processo de tentar essa retomada das aulas desde o mês de julho e a gente inclusive tem espaços e tentativas nesse sentido aqui no Brasil como eu disse mais uma vez é importantíssimo que tudo isso seja feito com muita responsabilidade a premissa básica é sem dúvida a saúde e a segurança dos nossos alunos dos estudantes dos professores dos diretores da comunidade escolar dos pais mas não é porque a gente precisa cuidar da vida e da saúde que a gente vai descuidar da educação porque a educação faz parte da vida e ela inclusive é fundamental para que a gente tenha essas crianças desenvolvendo o pleno potencial a gente tem uma série de desafios durante esse período de pandemia houve aumento de violência doméstica a questão da alimentação das crianças em situação de maior vulnerabilidade que muitas vezes dependem da escola para isso obviamente que várias medidas foram tomadas inclusive medidas importantíssimas tomadas por essa casa legislativa pelos parlamentares da Assembleia de Minas pelo governo de Minas para que a gente pudesse dirimir esses efeitos negativos mas eu acredito de forma muito consciente que a gente está no momento em que é necessário retomar aos poucos de forma graduada seguindo todos os protocolos mas que é extremamente necessário que a gente retome a plena o pleno processo educacional aí das nossas crianças com esse link de ensino aprendizagem entre aluno e professor de forma presencial com muito cuidado mais uma vez a inclusão da educação no programa Minas Consciente garante que nada é feito com base no achismo ou com base em questões abstratas incluir a educação no Minas Consciente é garantir que naqueles municípios naquelas macro-regiões de saúde onde há condições para que essa retomada seja feita com todos os cuidados e os protocolos necessários para que isso seja feito e para que a gente garanta aí a continuidade dos estudos das nossas crianças para que a gente não gere mais prejuízos do que foram necessários durante esse período de isolamento e de distanciamento social então mais uma vez senhor presidente eu queria só agradecer aqui a atenção de todos os parlamentares e dizer dessa importância da gente focar na educação básica na educação básica que é aí o motor de transformação para que a gente tenha cada vez melhores oportunidades para todos na nossa sociedade para que a gente tenha melhores resultados para que a gente tenha melhor qualidade de vida para os mineiros e é importante que a gente comece a entender como é fundamental e como é também uma atividade extremamente essencial à educação e principalmente à educação básica muito obrigada senhor presidente obrigado deputado Laura Serrano convido agora o sempre presente e atuante deputado Alencar da Silveira Júnior apesar do Rodrigues achar que não né presidente apesar do Rodrigues falar pô Alicazinho você não está no seu gabinete mas eu não estou no meu gabinete de assembleia ainda encontra-se fechada eu despacho no meu gabinete mas o gabinete está ali ainda reformando o edifício o prédio do Tiradentes presidente mas quero colocar duas coisas ontem o governo federal o ministro Tupelo votou favorável às loterias do estado de Minas Gerais dos estados né o supremo dá vitória aos estados então está na hora agora do governo Zema pensar que nós temos que intensificar mais as loterias já que podem ser feitos todos os jogos que é feito no morepólio que tinha da caixa então está na hora agora de pensar e um dado que eu vou solicitar que o governo corrija no seu no seu portal da transparência senhor presidente portal da transparência ele coloca aquela loteria do estado de Minas Gerais arrecadou de janeiro a julho 72 bilhões de reais bilhões senhor presidente e se qualquer um que entrar aí agora vai ver que isso é um absurdo não pode não pode não tem isso então o portal da transparência do governo do estado de Minas Gerais ele fica minha homenagem hoje até com a camisa aqui ó da cor do clu novo né é não pode acontecer isso a loteria nunca teria esse dinheiro eu tenho até vontade de chamar o presidente da loteria aqui pra falar onde você colocou 72 bilhões de reais que está no portal é da transparência não existe esse recurso senhor presidente nós queremos deixar bem claro que não exige esse recurso o recurso hoje a loteria ganhou 10 milhões de reais por quê porque não existe jogos dentro da loteria existe só um contrato com a intralote e esse contrato está vencendo aí eu quero lembrar também que nós vamos ter uma avalanche de empresas do mundo inteiro tentando acertar os jogos dentro da loteria do estado de Minas Gerais e é hora da gente pensar que a caixa econômica não pode não poderia continuar com esse monopólio todo é o mineiro ainda tem que lembrar que o bilhete de minha o bilhete da tirinha da mineira só sai para Minas para as mineiras para os mineiros então está na hora da loteria do secretário da fazenda apesar de carioca lembrar que não adianta ficar só com o grupo carioca olhando né secretário a loteria do estado de Minas está na hora de pensar que tem que modernizar tem que melhorar tem que criar novos métodos porque é uma arrecadação para aplicar no social e aí nós vamos voltar a atender as entidades todas que a loteria foi feita a loteria é uma coisa importante nesses anos todos que tem a loteria fez o mineirão fez hospitais fez um trabalho social muito grande e não olha aqui é um absurdo o que acontecia antes que o próprio bilhete da loteria mineiro não pode ser vendido dentro das casas da Caixa Econômica Federal está na hora da loteria de Minas criar uma rede uma rede lotérica para ela gerando emprego desenvolvimento desenvolvendo estado e ali passando e vendendo os seus jogos e jogos que estão aí em todas as lotes jogos esses que a gente tem que ter a necessidade da legalização senhor presidente eu gostaria também de parabenizar o João Leite que vem fazendo um belo trabalho já fez reuniões em Itabiri em Rio do Preto sobre as ferrovias e quer lembrar também o seguinte nós temos a condição também em Minas de criar as hidrovias aonde o sul de Minas vai poder levar até o porto de Santos fazendo inclusas pelo Rio senhor presidente é a produção ali agrícola então está na hora de pensar que ferrovia nós temos que ajudar e parabenizar o João Leite toda a equipe que é feita Marília e todos aqueles que fazem parte parabenizar e lembrar que um projeto de dovia para o sul de Minas nos rios do sul tem que acontecer quero também na oportunidade falar das escolas particulares senhor presidente nós fizemos um projeto no início logo no início da pandemia e fomos muito criticados pelos donos de escolas em Minas Gerais em Belo Horizonte pessoal de contagem ligou bravo falou e tudo que eu falei há cinco meses atrás estava acontecendo agora escolas fechando escolas quebrando sem dinheiro para pagamento de professores e a minha preocupação naquela hora é com as escolas e com os pais de alunos senhor presidente e não foi entendido dessa maneira o sindicato foi contra porque queria o deputado do Alencaro Silveira Júnior aprovando na Assembleia de Minas uma redução no preço das mensalidades e em contrapartida o governo de Minas abriria um crédito especial no BDMG único exclusivamente para escolas para arcar com o salário dos professores para fazer a manutenção porque todo mundo fala não isso vai passar rápido isso não vai contar um mês dois meses nós vamos voltar e hoje está vendo hoje estou recebendo donos de escolas falando que ajuda gente na hora eu tentei ajudar eu coloquei um projeto que nós iríamos dar o desconto para os alunos e no mesmo projeto dando desconto para os alunos tinha que buscar uma linha especial de crédito o governo era obrigado a dar essa linha de crédito para os proprietários das escolas infantis pré-se faculdade o que fosse que ninguém estava aguentando na hora de pagar não resultado tiraram os meninos das escolas principalmente a pré-escola a escola dos meninos que iniciam tiraram os meninos da escola deixaram de pagar aí na diplência aconteceu e o governo não ajudou se o projeto do deputado Alencar tivesse aprovado teria contrapartida do BDMG tenho ainda um tempo aí senhor presidente estou lembrando das escolas e quero lembrar também agora que nós temos que começar está tendo um fundo eleitoral partidário olha como é que é injusto deputado estadual não pode indicar um centavo desse fundo eleitoral aí que eu particularmente acho absurdo mas nós temos que fazer um monumento nacional por que é só deputado federal que tem que colocar o seu prefeito para vereador esse fundo partidário isso tem que acabar senhor presidente eu acho que o deputado estadual disputa a eleição da mesma forma e tem que ajudar sim os prefeitos os vereadores então está na hora do movimento nacional nós vamos começar esse movimento por Minas Gerais para fazer outra coisa o juiz ele ganha ele ganha para trabalhar no dia da eleição o cabo eleitoral ganha o prefeito paga a gráfica ganha e o mesário que vai ficar ali exposto é voluntário tem que acabar com isso se virou a indústria se a indústria das eleições continuou e eu sempre vou valer senhor presidente nós temos que unificar as eleições no Brasil não podemos ter eleições eleições de dois em dois anos porque que eles fizeram essa eleição porque o juiz vai receber porque o promotor vai receber o dinheirinho lá para trabalhar para fazer a eleição tem o juiz eleitoral olha aqui eleitor de Minas Gerais não era a hora de fazer a eleição esse ano nós não poderíamos ter eleições esse ano nós estamos com a pandemia ainda ainda vamos ter o risco da aglomeração no dia 15 de novembro era a hora de unificar as eleições daqui a dois anos senhor presidente manter aqui não é prorrogar não é unificar votar de presidente da república a vereador pegar esse dinheiro do fundo aí do fundo partidário o PT recebeu 200 milhões de reais o outro recebeu 100 milhões o PDT recebeu 100 milhões o dinheiro todo do fundo partidário podia estar aplicando na saúde e na educação é incrível senhor presidente porque que o Brasil não pensa nisso é na hora de unificar daqui a dois anos nós teríamos sim a eleição de prefeito de vereador deputado estadual deputado federal senador da república presidente da república tudo junto olha quanto nós estaríamos economizando senhor presidente senhores deputados telespectadores da TV Assembleia que eu criei há vinte e tantos anos atrás aqui justamente para mostrar o que acontece aqui dentro então senhor presidente é isso que a gente perdeu nós perdemos e o que está acontecendo hoje era o que ia acontecer daqui a dez vinte anos nós estamos nos reinventando nós estamos fazendo diferente vamos fazer diferente senhor presidente então era a hora também do Brasil pensar tinha que ter unificado as eleições mas não não o ministro do supremo o pessoal eleitoral aí falou pô nós não podemos perder a boquinha de fazer as eleições esse ano porque ele aqui ó o eleitoral lá vai receber tanto quanto você acha senhor presidente que custa uma eleição no Brasil quanto é que custa uma eleição no Brasil quanto que ganha que ganha juízes quanto ganha promotor quanto ganha quanto ganha televisão se está achando que é de graça gente o horário político não é não é pago senhor presidente não é de horário político é gratuito não é de gratuito tem nada ali é pago a tv recebe a rádio recebe pelo horário político é o juiz recebe para estar trabalhando e o mesário nem um pão de queijo e ainda vai correr o risco da pandemia é um absurdo esse Brasil tem que mudar vou voltar aqui senhor presidente para finalizar lembrar o seguinte todos os amigos da educação Brasil é muito esquisito nós falávamos aqui nos momentos nós estamos tendo aula virtual só que a aula virtual o menino o professor começa a falar ele deita e fica dormindo ou ele faz uma coisa ou faz outra o menino não presta atenção ele não fica frente a frente com a câmera igual nós estamos aqui porque a vossa excelência tem aí um monitor com todos os deputados que estão participando aí dessa sessão o senhor está vendo por exemplo o deputado Elita Arquini com a janela aberta atrás dele aí com a janela clara aberta dando sombra nas costas dele que na hora que ele for falar vai aparecer mais nas costas dele do que eu então você vossa excelência está vendo todos os companheiros aí deputado John Leite Carlos Pimenta que já falou todos os deputados vossa excelência você está acompanhando aí agora o Elita até melhorando a câmera dele então o que acontece senhor presidente tinha que ter feito isso nas escolas o menino tinha que estar prestando atenção porque olha aqui nós tivemos aula virtual quase toda em todas as cidades em todas as as escolas no mundo afora que a deputada Laura falou aí agora quantos países estão sem aula mas estão com aula virtual então olha aqui senhor presidente o sistema era só um se vossa excelência chegar hoje na escola do vamos lembrar que uma escola em Belo Horizonte do Loyola aí o professor começa a falar o menino coloca a presença aí depois de 20 minutos ele dá a presença depois ele dá mais uma presença mas ele não presta atenção na aula agora se vossa excelência os deputados todos os telespectadores da TV Assembleia forem na escola americana aqui em Belo Horizonte a escola americana ela está virtual ela começa lá às 8 horas da manhã a cada 11 ao meio dia mas o garoto tem que ficar frente a frente na câmera prestando atenção o professor tem um monitor um monitor ali com todos todos os alunos estão participando todos os alunos vossa excelência tem um monitor aí e vossa excelência de todos os deputados que estão participando frente a frente com a câmera agora os alunos não aluno liga deixa o professor falando e vai dormir aluno liga deixa o professor falando e fica com o telefone de celular olhando é o Brasil é o Brasil que a gente tem que mudar era fácil se o professor está dando aula se o garoto tinha que estar na frente do seu computador ou do seu telefone ou vendo pela internet o que fosse que infelizmente a camada mais mais carente ficou sem aula esse não tem nem como porque a meninada não conseguiu não fizeram um convênio o governo do Minas não fez um convênio com o Abramute que é a associação dos provedores de Minas Gerais aonde todas as cidades tem hoje um provedor que paga mais caro o preço do poste do que a Oi é claro mas o governo de Minas não fez porque nós poderíamos estar com a internet com os provedores gratuitos em toda Minas Gerais se tivesse feito é um convênio com o Abramute mas um convênio que a meninada ia ficar na aula de frente com o vídeo prestando atenção no que o professor estaria falando está falando nas suas aulas para finalizar presidente gostaria de agradecer e lembrar o seguinte tem jeito falta a boa vontade unificar as eleições a cobrança dos alunos na frente do monitor como vossa excelência faz aí com os deputados e com isso o Brasil ia melhorar e estar cada vez melhor um abraço um abraço a todos Deus continue nos protegendo e olha aqui a Assembleia continua sendo uma Assembleia exemplar dando exemplo para todas as Assembleias do Brasil nós não fechamos em um dia nós estamos trabalhando remoto ou não estamos trabalhando e prestando o serviço para a população daqui a pouco vou estar aí também um abraço um abraço deputado colega deputada Lencada Silveira Júnior convido a próxima oradora escrita deputada Ana Paula Siqueira boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados todo o povo mineiro que nos acompanha nessa tarde colaboradores aqui da Assembleia Legislativa e quero fazer um destaque aqui especial para todos os idosos e todas as idosas que nos acompanham hoje dia 1º de outubro é dia do idoso uma população que mais cresce no mundo e felizmente né nós estamos vivendo mais e consequentemente a população idosa também é ficando mais população idosa e muitos de nós aqui da Assembleia já ocupamos esse espaço da pessoa idosa pelo IBGE presidente trouxe alguns dados hoje aqui para repercutir essa parcela importante também na nossa população parcela que sempre que ouvimos falar do idoso nós lembramos carinhosamente de alguma idosa ou de algum idoso que faz parte da nossa história pelo IBGE no Brasil hoje 13% da nossa população tem mais de 60 anos de idade há uma projeção mostrando que em 2031 haverá mais idosos no Brasil do que crianças e adolescentes e em 2042 seremos 57 milhões no Brasil e olha que eu já estou me incluindo aqui deputada no encargo em 2042 serei também idosa e espero poder ainda ter a graça de viver bem essa fase da vida que é assim que a gente espera que todos os idosos possam desfrutar também desse momento o grande problema quando a gente discute a questão do idoso é que as famílias a sociedade e o poder público ainda não encontraram as melhores formas de reconhecer de respeitar e de zelar por essa população nós precisamos de uma mudança de cultura de uma mudança de comportamento porque infelizmente os nossos idosos também vem sofrendo bastante com a nossa cultura de violência com a nossa cultura de descaso e de falta de cuidado a pandemia nos revelou diversos aspectos desde o problema sanitário em si desde as diversas formas de violência enfrentadas aí pelas populações mais vulneráveis e aqui eu quero destacar a população idosa aumentou muito os dados mostram um aumento significativo de denúncias de violência contra a pessoa idosa e esses dados são dados do governo federal 13 milhões de idosos dos 32 milhões existentes hoje no Brasil passaram e passam por algum tipo de violência e nós estamos falando de números que ainda tem uma subnotificação porque nem todos os idosos nem todos os cuidadores e cuidadoras de idosos nem todos os familiares registram as queixas de violência e eu quero destacar aqui presidente lamentavelmente que metade dessas agressões são realizadas pelos parentes mais próximos olha que absurdo 52,9% dos casos de violência registrados são cometidos por filhos e filhas e 7,8% por netos e netas olha os idosos muitas vezes criaram seus filhos agora criam seus netos e são por eles violentados as mulheres idosas são a maior parcela de vítimas chegam a mais de 62% então todos esses dados me fazem hoje fazer esse pronunciamento aqui trazendo a importância do dia do idoso mas também chamando a atenção para a nossa população porque precisamos todos de mãos dadas cuidar desta população e são vários tipos de violência a qual as pessoas idosas estão sujeitas violência física violência psicológica violência sexual abandono negligência abuso financeiro pasmem abuso financeiro é um tipo de violência muito recorrente com os idosos é aquela onde se apropia muitas vezes dos recursos e bens por meio de intimidação por meio de força até judicial infelizmente nós precisamos coibir esse tipo de situação aqui na casa colegas deputados e colegas deputadas eu apresentei um projeto de lei é o projeto de número 86 de 2019 e ele trata da política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idosos que é inclusive uma atividade crescente aqui no estado e que precisa ser reconhecida valorizada e regulamentada eu quero aproveitar aqui fazer um destaque para a associação dos cuidadores de idosos de minas gerais e o faço na figura do presidente Jorge Roberto e também da vice-presidente Giovana instituição presidente que eu vi nascer eu estive presente acompanhando a fundação dessa associação no ano de 2006 foi ali no auditório da FUMEC uma solenidade muito interessante onde a pauta dos cuidadores de idosos ainda gerava um tipo de desconfiança ou era percebida como algo menos importante tanto Jorge quanto Giovana tiveram na verdade uma boa iniciativa de saber que 14 anos após estaríamos aqui hoje falando da população que mais cresce no nosso Brasil e no mundo eu quero também presidente destacar que nós precisamos investir nas políticas públicas para o acompanhamento dessa população que tanto cresce preservando o pleno acesso aos seus direitos como a saúde o cuidado e a previdência o estatuto do idoso deixa muito claro os direitos desses mineiros e desses brasileiros e brasileiras direito à dignidade à educação ao respeito ao lazer ao esporte transporte habitação e o que mais eles precisam eu quero finalizar deixando aqui uma saudação a todos os grupos de terceira idade que fazem uma atuação importantíssima com os nossos idosos e nossas idosas promovendo aí momentos de encontro que infelizmente nesse momento da pandemia não estão podendo acontecer alguns acontecem remotamente mas todos nós sentimos falta daquele calor humano e os grupos de convivência são fundamentais para o estímulo a autoestima dessa população então quero aqui cumprimentar e parabenizar todos os grupos especialmente os grupos que eu já tenho alguma convivência acompanhando por enquanto não é gente não como idosa mas acompanhando valorizando e respeitando todos que estão lá e eu deixo aqui então uma fala convocando toda a nossa sociedade mineira para essa reflexão da importância da nossa população idosa e convidando todos para que juntos nós possamos cuidar dessa população pensando as políticas públicas que são adequadas e necessárias buscando aí a qualidade de vida também na terceira idade então presidente esse é o meu pronunciamento deixo aqui um abraço especial para todos os idosos para todas as idosas especialmente para o senhor Jair e para a dona Marta Sélia meus pais quero também presidente para finalizar saudar e cumprimentar o nosso deputado João Leite pela iniciativa da questão das ferrovias dizer que essa é uma iniciativa muito importante que há muito também eu já acompanho aqui na Assembleia a época inclusive que eu era assessora parlamentar e acho que essa é uma das iniciativas urgentes para o nosso Estado nesse momento e dizer deputado Alencar a importância da loteria porque de fato nós poderíamos estar investindo muito em políticas públicas com recursos que vem dessa instituição que já foi tão importante no nosso Estado e tão geradoras de recursos para os fundos das políticas sociais então presidente muito obrigada um abraço a todas as colegas a todos os colegas e nos encontramos aí nas próximas semanas um grande abraço deputada Ana Paula Siqueira não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa o plenário que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de março de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos requerimentos 6.274 de 2020 do deputado Betão requerimento 6.276 de 2020 da deputada Ione Pinheiro requerimento 6.279 de 2020 da deputada Andréia de Jesus e requerimento 6.282 de 2020 das deputadas Beatriz Serqueira Leninha Ana Paula Siqueira André de Jesus Marília Campos publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 6.367 6.369 6.371 de 2020 da comissão de direitos humanos publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria na seguinte reunião comissão de saúde reunião extraordinária de 30 de setembro de 2020 comissão dos direitos da mulher reunião extraordinária de 1º de outubro de 2020 ciente publica-se requerimento ordinário 900 de 2020 deputado Celinho Sintrocel solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei número 2090 de 2020 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o artigo 8º do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 6 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos com a ordem e a todos com a ordem de terça-feira e a todos com a ordem Tchau.